Música 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 Posso? Acista, acista... Acista, acista, acista... Acista, acista, acista acista... Acista, acista, acista acista... Acista, acista... Eu vou trazer um presente... Acista, acista... Vamos, tia Zinjil... Quando o seu soube... Corpo subiu, suado, passa a mão, e escorrega... ...e foda ao seu morrer... Acista, acista... Música Seguir a nossa festa, olha a mãe que pega, olha a mãe que pega Seguir a festa de festa, olha a mãe que pega Seguir a nossa festa, vai a ser com o chão Você não acha nada de ser, eu também não vou Seguir a sua banda, me diga a sua bolsa Não vai ser com o chão Quando eu te for pro te Sister, a gente faz o nove Que manda essa festa, olha a mãe que pega Seguir a festa, a gente faz o nove Que manda essa festa, aquela ameaça E você não acha nada, eu também não vou Seguir a festa, vai a ser com o chão Seguir a festa, vai a ser com o chão Seguir a festa, vai a ser com o chão O que é isso? Paiada na bãe sere, sopura no colô, né nem festa de luvas melhor. Hora em laconguera, Andaippy 71 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 ,000 0000 01000 tope o mérito de praia ademovina da照 mớiida e de secre intended. Como é disso que aproveita a sua Bethany O MERA buscar a sua Bethany Pessoal, que não é произg para dizer, Eu também sou verjar quem está tendo uma biogucruption Então ficando bem indiferente A mulher dos caras, lula do povo, o que não tem uma A mulher dos triófis, de manhã dos neve das Ola é diferente, que esclava com os coféros A mulher dos caras, de manhã dos neve das Ola é diferente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti